Olá pessoal, este é o seu canal Notícias Hoje e hoje nós vamos trazer mais uma manchete do Jornal da Cidade Online, o canal de cortes, na verdade o canal de cortes do Jornal da Cidade Online. Dessa vez uma treta que rolou ali entre Paulo Figueiredo, comentarista da Jovem Punk que atua ali no programa Morning Show, com o Guga Noblar, que também é comentarista do mesmo programa. Paulo Figueiredo estava falando, eles estavam debatendo sobre a questão do aborto, uma declaração de uma parlamentar acerca de batimentos cardíacos do bebê e aí Paulo Figueiredo falou que ele se emocionou quando ouviu pela primeira vez os batimentos cardíacos da sua filha ainda na barriga da mãe. E aí o Guga Noblar fez um comentário sarcástico e aí o Paulo Figueiredo simplesmente perdeu a linha e xingou o Guga Noblar, soltou palavrão no ar e o Paulo Matias ficou sem saber o que fazer. Vamos então ver o vídeo e vocês vão entender. Não é específica, você vê, ela fala que o batimento cardíaco não é batimento e aí você agora já estão vendo alguns checadores de fato, inclusive dizendo não, veja, atividade cardíaca e batimento do coração são coisas diferentes. Tudo isso é uma tentativa em uma direção, em uma única direção, a desumanização do bebê dentro da barriga da mãe. A tentativa é de transformar aquele ser humano que está vivo, inocente dentro do ventre da sua mãe em uma coisa, um amontoado de células, alguma coisa que não é uma vida, não é uma pessoa. Essa é a tentativa. Olha, eu vou contar uma experiência para vocês muito rápido. Eu praticamente nunca chorava antigamente, nunca. A primeira vez que eu chorei assim copiosamente nos últimos anos foi justamente ouvindo o batimento do coração da minha primeira filha. E até hoje, meu irmão. Nossa, porra. É, é. Ah, vá tomar no seu cu se você acha que não isso... Peraí, 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 turma. Você acha que isso não é emocionante o batimento do coração da minha filha? Peraí, 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 só um minutinho. Pode cortar o microfone dele, só um minutinho, turma. Sem baixaria por aqui, com muito respeito. O Guga não era para ter rido nessa história não, hein? E nem muito menos o Paulinho Figueiredo ter utilizado o palavrão aqui. Vamos o Henrique Oliveira, né? Ele faz um comentário em cima de tudo isso e ele diz o seguinte, isso aqui no Twitter, tá? No Twitter, ele comenta aí, ele diz o seguinte, Guga Noblá debochou de Paulo Figueiredo por se emocionar ao lembrar de quando ouvi os batimentos cardíacos da filha pela primeira vez. A resposta foi perfeita. Parabéns, parabeniza aí o Paulo Figueiredo e diz, também chorei com os primeiros batimentos dos meus filhos. Você me representou. Então, foi essa a treta, me diz aí o que vocês acham. Eu confesso que eu também me emocionei quando ouvi os batimentos cardíacos, especialmente foi meu, da minha segunda filha, né? Na primeira, infelizmente, eu não tive a oportunidade porque nós não tínhamos, enfim, acesso a determinadas coisas. Na segunda, na minha segunda filha, eu já ouvi os batimentos cardíacos dela, acompanhei a ultrassom, fui eu quem percebeu que era uma menina primeiramente, então aquilo tudo foi muito emocionante, tá? Foi muito emocionante pra mim. E alguém fazer, né, um comentário sarcástico, um deboche em cima da emoção do outro não é legal. Mas me diz aí o que vocês acham, comentam, se inscrevam, compartilhem e ativem o sininho pra vocês serem notificados a cada vídeo novo que a gente postar, tá bom? É isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.